SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho, apresenta... Oi pessoal, eu sou a Emily, repórter do jornal A Voz de Rocha, e hoje viemos aqui, na Serra da Barriga. Pô, se solta mais, tá muito travado, tá muito fake. Oi pessoal, eu sou a Emily, e hoje o jornal A Voz de Rocha veio parar aqui, na Serra da Barriga, onde nasceu um dos quilombos mais importantes da nossa história, o Quilombo dos Palmares. Sua população chegou em cerca de 20 mil habitantes, onde indígenas, pretos e brancos, que eram escravizados pelos seus senhores, vieram aqui buscar sua liberdade. Meu Deus. Corre, tá aumentando. Negros e até brancos. Onde nasceu um dos quilombos mais importantes da... Essa população... Ó, o Pochete, tá legal. Tá legal. É, Emily, tu não achou faltando alguma coisa, não? Tipo? A gente tá em frente ao estado de Ganga Zumba e não falou absolutamente nada sobre ele. Mas a gente também pode trazer a ligação das mulheres negras que viveram por aqui e tudo mais. Já que não tem quase dado nenhum sobre elas e tudo mais, a gente poderia trazer um pouquinho sobre a Quatune, que é a mãe de Ganga Zumba. Então, acho que falta essa visibilidade. Para as mulheres que não tinha antes, acho que a gente pode trazer agora, entendeu? Para essas mulheres importantes e fortes. Fazer as pessoas verem que as mulheres também teve um marco na história. Sim, sim, demais. Gostei. Mas e aí, vai gravar? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Em relação aos estudantes, eles gostam disso, desse movimento. E eu percebo uma turma que vem de um fundamental, mas com um protagonismo juvenil muito ativo. Eles são muito ativos em tudo o que fazem, eles têm muita vontade de fazer acontecer e uma curiosidade muito bonita. Protagonismo juvenil, trazer a voz do aluno para fora da sala de aula, então isso é muito positivo. E uma outra coisa. O professor, por mais que tenha dificuldade de estar lidando com essa linguagem de jovem, juvenil, ele acaba se levando e aprendendo, e ensinando, e aprendendo, e ensinando, e aprendendo. Eu acho que está muito gostoso de ver. Galera, está começando mais um Lá Vem Bronca. Vem cá. Gilmar! Vocês de novo. Fala pra gente, de uma forma rápida e prática. O senhor acha que o novo ensino médio tem a agregar o quê no nosso Enem? A palavra é sua, você que manda. Olha só, pensar em um novo ensino médio apenas pela perspectiva e pelo olhar do Enem, é resumir demais. que quando a gente conversa sobre literaturas diversas, todas as aulas que vocês têm com os outros professores, não é pensando apenas no Enem, é pensando que vocês precisam adquirir esses conhecimentos para construir a trajetória de vocês, fazer as escolhas de vocês. Certo, Gilmar, obrigado. Galera, acessando mais uma dúvida de vocês, então agora não tem desculpa para não estudar. Bora! Então, a gente já faz logo agora a matéria do artesanato. Sim, e essa matéria... Posta e junta junto com a matéria da professora Vilma. Eu acho que deve valorizar os trabalhos dos... Dos artesãos daqui da cidade, até porque tem pessoas que moram aqui, nasceram aqui, e não sabem que a nossa cultura é rica também nessas coisas assim. Não, e o Enem vem do artesão, e os artesãos daqui não são valorizados. Que linda discorda aí. Verdade sobre União, gente. Ó, zumbi da Andara. Realmente, só contando sobre a história daqui, né? Com pessoas importantes que fizeram parte daqui. Olha com a Thune. Bando sobre a Serra. Tem Dandara, Anastácia. Eu achei um negócio que eu queria mostrar a vocês. O quê? É... São as obras do filho da dona Irineia. Que tem, tipo, a mesma pegada das obras que ela faz, sabe? Eu acho isso muito surreal, porque tem uma delicadeza enorme. É bom que ela é um patrimônio pra gente, né? Sim. E ela é uma mulher, tipo, guerreiríssima. Não é que ela... Acho que, se eu não me engano, ela viveu disso daqui das obras. Provavelmente. Ok. Vai. Vai. Eu vou mais pra trás. Vamos lá. Ficou boa. Então, eu tava pensando, por que a gente não faz a matéria mais aprimorada dela? Não sei. Pô, agora eu acho que é melhor não, porque a gente tá com muita matéria acumulada pra postar. Então, eu acho melhor não. Agora não. Mas, assim, ela foi uma mulher importantíssima, seria muito legal falar sobre ela. Gente, tchau, eu vou por aqui, tá? Tá certo. Tchau. Tchau. Música Ô vó, eu tava pensando ali em um negócio... Tipo assim... Antigamente, como era a vida da senhora? Aqui, assim, tipo... Como eram as coisas? A relação com a minha visão é uma relação boa. A gente conversa muito sobre histórias de trancoso. Que é a história que o povo conta, e pode ser verdade ou não. Ela me conta bastante. Ah, assim, desde de pequena, assim... Eu estudei, graças a Deus, nunca deixei de estudar. Eu estudei, mas se eu estudasse de manhã, de tarde eu trabalhava de inchada. Eu moro com a minha bisavó e com a minha prima. Minha mãe mora em cidade vizinha aqui, chamada São José da Laje. E meu pai mora nas Casas Novas, aqui mesmo do bairro. Eu e meu pai não temos uma ligação tão próxima como a gente tinha antigamente. Já eu com as minhas vós, minha bisavó e minha avó, temos uma relação melhor. Com a minha mãe também poderia dizer a mesma coisa, mesmo eu estando uns dois anos sem ver ela, pessoalmente. Esse homem aqui era seu sogro, né? Era. Meu bisavô. E esse aqui era sua sogra? Era. Vovó. O meu avô, ele sofria preconceito por ser preto aqui no bairro. Ele era uma pessoa muito calada. Ele não gostava de falar muito, mas tinha algo nele que me chamava atenção. Eu não sei o que era, mas tinha algo que eu gostava nele. Eu gostava de estar próximo a ele, ele sempre me fazia bem, então... Tem uma mãe incrível. Eu tenho a minha madracha agora, que também me dá todo suporte. Eu nunca tive uma presença paterna na minha vida sem ser do meu avô, que morreu quando eu tinha seis anos. Mas a minha mãe, ela, a minha avó também, os meus tios, mas principalmente a minha mãe e ela, sempre se fez muito presente na minha vida e nunca deixou que eu sentisse falta. Já vou dormir, tá? Tá. Você é mãe? Deus te abençoe. Deus te amo. Também te amo. Boa noite, Tainá. Boa noite, Vitória. O preconceito que as pessoas têm muito com a minha religião é, sem dúvida, um dos maiores. Eu acho que a escola está me ajudando muito a trabalhar com isso, a lidar com a opinião das pessoas, a não bater de frente, a não brigar. As pessoas estão de guia, as pessoas estão meio tortas. Eu digo, tá dando isso, tipo, não tem problema mais. Eu não vou estar deixando de viver a minha vida por conta dos olhares das pessoas. E sem dúvida, o novo ensino médio agora tem me ajudado bastante porque a gente tem turismo cultural nas eletivas da minha escola. O turismo daqui de União envolve bastante, por exemplo, lá na Serra da Barriga, eles falam sobre isso. E se as pessoas se interessarem, depois vão perguntar a mim, por eu ser da religião e tudo mais, vão querer entender mais, vão querer que eu explique. Eu acho isso muito legal, porque é uma troca. Então, Vitória, eu estava pensando sobre a matéria de Maria Maria, a gente trazer muito mais sobre a escola, sobre a estrutura da nossa escola, sobre como foi Maria Maria na nossa escola. É bom falar disso, porque ela falou, ela baniu várias coisas, alguns métodos que tinham antigamente, a palmatória e tal. Oi. A gente estava falando sobre o material de jornal. Tu está lendo? Estou, esse é o roteiro. Aham. Tu gostou? Gostei. Então, a gente está... Eu estava falando a ele que ia dar um pouco de trabalho. A gente está bem atarefado, mas se Gilmar gostar, a gente grava. É, a gente pode falar com ele. Vamos lá. Bora. Seu Pedro. Vocês podem pegar os livrinhos aqui. A gente vai conversar hoje na aula sobre essa literatura que tem muito a ver com a nossa história, que tem muito a ver com o nosso povo. Alguém sabe como é que se chama essa forma de literatura? Literatura de cordel. Literatura de cordel. Pois é. Quando diz assim, meu verso arretado. Quem será o povo que diz assim arretado? Nordestino. O povo nordestino. Esse arretado faz parte do nosso linguajar. Isso é a identidade nossa. Isso é do nosso povo. Receita de fazer farinha. Olha só. Farinha. A farinhada. É uma coisa muito nossa. Professor, ela é tão nossa que Maria Maria gostava muito de ler. Você sabe se ela era escritora desse tema? A Maria Maria, que eu saiba, ela não escreveu literatura de cordel. Mas ela escrevia crônica. Ela, enquanto jornalista, escreveu muitas, muitas matérias. E ela, não sei se você sabe, foi marginalizada, ela foi oprimida por conta de uma foto que ela tirou. Ela usou o maiô, tirou uma foto e ingenuamente apresentou aos seus alunos. Mostrou a foto lá de maiô. O maior burburinho. E a professora Maria Maria teve que ser transferida daqui de União dos Palmares para a cidade de Murici por conta de uma foto. Professor, mas eu soube que os alunos também fizeram uma grande revolta para ela poder voltar para cá, não foi? Alunos, pais que não concordaram com a transferência da professora, chegaram a procurar a Secretaria de Educação lá em Maceió, que reviu a atitude e corrigiu. Ela não era escritora de cordel. Mas, gente, olha só. Maria Maria pode aparecer nos cordéis. E eu acho que vocês poderiam, inclusive, escrever sobre ela. Que tal a gente aprender um pouco mais sobre cordel e trazer essa Maria Maria para as nossas imãs? Atenção, galera. Olha, olha, pega o beco. Tchau, tchau. Até amanhã. Espera aí. Espera aí. Bora? Professor, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Professor, eu estava conversando com a Emily e com o André e eu pensei de a gente fazer um projeto envolvendo Maria Maria. Só que não daquele jeito que o senhor falou, envolvendo cordéis, e sim fazer uma matéria para o Voz do Rocha falando sobre ela e a história dela. Eu gostei muito, muito da ideia. Olha só, a gente está estudando cordel. A gente vai trazer agora Maria Maria, duas referências que constroem essa nossa identidade enquanto palmarino, enquanto alagoano, enquanto nordestino. E a produção desse material que vocês estão pensando é algo que está faltando lá na Voz do Rocha. Parabéns pela ideia. Quando eu contar a direção, eles vão adorar. Certo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até amanhã. Elisângela, está ocupada? Não, tranquila. Só um momentinho, olha só. Você sabe que a gente está trabalhando em literatura de cordel com o pessoal, não é isso? Sim, sim. Olha só. E implementar a formação integrada que sugere o novo ensino médio por meio do cordel está sendo massa, vice. É muito chato. Boa noite, eu amo. Obrigada. É muito nítido em tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo. Quando a gente percebe que esses projetos não estão ficando só na sala de aula, só nas paredes das turmas, entendeu? Você percebe que quando ganha as famílias, que quando ganha outros rumos, a gente vê que esses projetos, eles não estão presos àquilo que a gente pensa. Eles estão indo mais além. Por isso que a carrochada tem essa força que tem, por exemplo. Por isso que o pessoal fica esperando lá na avenida a gente passar. Por isso que com o Teatro à Boca da Noite, as famílias lotam esse pátio aqui, querendo ver os alunos se apresentar. Por isso que já tem mãe mandando mensagem no meu Instagram, dizendo que já leu o livro A Cartomante de Machado de Assis por meio do projeto Aramos Literários. Então vê só, né? Então não tem ficado só preso aos alunos, não só aos muros da escola. Não só lá na sala de aula. Então já está no caminho certo, né, professor? Super certo. Ai, que coisa boa. Vamos movimentar aqui a escola, vamos dar conta dessas ações extracurriculares e a gente vai conversando com os professores, combinado? Tudo certo. E aí, tu vai embora? Vou precisar cuidar das coisas da carrochada, porque amanhã a gente está trazendo literatura de cordel na carroça, nas danças e tudo, vai ser mais tudo e mais. E amanhã é o dia todinho aqui, hein? A gente mora aqui. O Rocha é único, sabe? Não tem uma escola como aqui. E também é bom porque o Rocha dá, assim, a oportunidade da gente desenvolver nossas ideias. A gente tem toda e qualquer liberdade para fazer isso. Por exemplo, a carrochada, que a gente pega um monte de carroça, sai desfilando, dançando no meio da avenida. Jurados, Luana, Reginaldo, cronômetro, cinco minutos aqui dessa turma. Até o Y, life is lonely. O N é me, o N é me. O F é feio, o G é chamar-se que. Mas a mulher no cordel precisa ter mais destaque. Como arquista ou escritora, deve trazer seu sotaque para ninguém falar por ela, pois é, em tudo é grave. A gente tem toda e qualquer liberdade, que a gente tem. O que é que a gente vai fazer? Não tem distância. Bom, eu acho legal a gente gravar logo, mas tem que ver com que vai ser... onde vai ser gravado e o que é que a gente vai falar e tal. A gente poderia usar o meu roteiro como base. Sim, ficou muito bom. É legal a gente ir na casa de Maria Maria e pesquisar mais sobre a vida dela. Não se basear só no que a gente tem na internet. E também ir atrás de parente dela. Eu descobri que tem uma tia dela que trabalha na escola com o próximo. Seria uma boa pergunta. E tem um sobrinho dela também, que eu acho que Cidinha deve ser o contato dele. E por que a gente não fala com Cidinha pra ela participar? Porque, assim, Cidinha... Ela vive em si o Rocha. Eu acho impossível ela não conhecer boa parte e deixar de Maria Maria. Ah, porque ela estudou aqui e trabalha aqui até hoje, né? Eu acho que a gente fala com Cidinha e descobre muita coisa. Na moral, é muito gratificante estudar aqui na escola e tudo mais. E descobrir o passado daqui da escola e daqui de União também, né? Porque eu fui para Maria e Marcel e querendo ou não, eu me afastei da cultura daqui e esqueci de muitas coisas. Não, só isso. Eu acho que o projeto que a gente faz, o jornal A Voz de Rocha, deixa a gente se conectar mais ainda com a história do nosso município. E aí, vocês topam lá na casa de Maria Maria? Com certeza. Então, vamos. Pega o salário da Emily que eu vou tirar umas fotos daqui pra você ir legal. Depois eu quero essa foto, por amor de Deus. Tá bom. O quarto dela, gente. Eu acho interessante essa roupa aqui. Tem vários nomes diferentes. Diferente esses móveis dela. Estão bem conservados, viu? Sim, realmente. Olha ela. Vamos gravar tudo isso? Agora. Vamos. Pô, que bonitinha. O novo ensino médio veio. Em 2022, a gente tinha que colocar em prática, efetivar. Só que ele vem, os meninos vêm de uma pandemia, que eles tiveram que se superar em relação até essas competências socioemocionais. Mas você acha importante a gente ter um momento com o aluno, ouvir o estudante? O que é que eu fico escutando dos meninos? É uma cobrança muito focada nessa questão do projeto de vida, de perspectiva profissional. De ele dar conta, de ele dar resposta a esse futuro. Porque, de algum modo, esse jovem, ele gosta dessa coisa, da inovação, de ter direito de voz, de ser ativo dentro da escola. Mas ele precisa de orientação, ele precisa de profissionais que escutem, que orientem. Oi, gente. Hoje o VES se encontra aqui, de frente à casa. Gente, tô gostando do conteúdo. O que a Emily falou aqui tá bem específico. É excelente. Você tá explicando muito bem a história de Maria Maria. Não, tá legal. Olha isso aqui. O enquadramento tá torto. Tem um fone no meu bolso, ninguém avisou. Não tá legal. Eu queria que o enquadramento ficasse bom. Olha, olha só. Eu sei que vocês estão aí discutindo situações pra que a matéria, de fato, vá ao ar, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. E essa é a intenção dessa construção positiva que vocês estão realizando. Vocês estão utilizando o empreendedorismo cultural porque vocês estão enfatizando a história de Maria Maria. Certo? Estão levando pessoas a conhecer uma história que talvez morem aqui em União e não conheçam. E vocês estão levando isso pra Voz de Rocha, que é necessário nesse processo, utilizando as novas tecnologias, que é isso que o novo ensino médio traz. E como é que vocês veem essa junção? Da eletiva, que também é uma coisa nova de empreendedorismo cultural, junto com as novas tecnologias. Eu vejo que é uma forma a gente colocar a teoria em prática. Que a gente aprenda só de aula e coloque em prática por um jornal Voz de Rocha. E por vocês também já utilizarem muito as novas tecnologias, né? E esse processo só facilita. Aí também é uma forma da gente também não apagar a história da nossa cidade. Até porque ela já foi muito esquecida e agora a gente tá meio que tentando reativar o que a gente sabe. Esse resgate é necessário. E vocês têm essa voz porque vocês são editores. É só questão de democracia, de um entender o outro e vocês resolverem isso. Tá bom? A gente vai tentar. Excelente trabalho pra vocês. Maria Maria é uma mulher que não trouxe suas ideias. Dão um bom orgulho inglês para nós palmarinos. E a gente é uma da escola já maluco, mas nunca poderemos deixar o nome dela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inspirem na história de Maria Maria, Dandara e tantas outras mulheres que lutaram pela liberdade de nós palmarinos. Obrigada. E aí, galera, o que vocês pensam em fazer pra próxima matéria? Acho que a gente poderia falar da quebra de Xangô. É uma boa, até porque a intolerância religiosa de lá pra cá não mudou nada. As pessoas ainda olham com um olhar de julgamento. As pessoas ainda falam que é do demônio. Matam. Matam também. Julgam. Então acho que é uma boa a gente fazer isso. Eu também. Eu gostaria de fazer um pedido aqui. Também. Eu gostaria de pedir a todos os espíritos aqui presentes. A Maria Maria, que lutou por esse local, hoje está preservada. Que guia a gente e faz com que a gente realize nossos sonhos. Eu pretendo fazer relações internacionais, trabalhar minha espiritualidade muito bem. E também, quem sabe, ir pro lado da política pra tentar melhorar, assim, a vida, né, aqui no Brasil, aqui em Alagoas, aqui em Alagoas. Então, eu quero informar em Direito, na Universidade de Alagoas mesmo, viajar o mundo inteiro e ajudar crianças. Crianças que forem abandonadas pelos pais ou pelo Estado. Criar alguma lei. Sim. Que eles nos iluminem. Que nos guiem nessa nossa trajetória agora, daqui pra frente. Que a gente consiga realizar tudo. Que a gente seja muito abençoados. Sim, sim. Sim, sim. Uma parceria SESI. Serviço social da indústria pelo futuro do trabalho. Tchau, tchau.